Salve rapaziadinha, respondendo um assunto muito polêmico que surgiu lá no meu Instagram. Rapaziada, eu tenho visto bastante comentário sobre o Rony Coleman posava errado. Eu já vi muita gente comentar sobre isso, que ele posava errado no duplo bíceps, que ele posava errado no peitoral de lado. E rapaziada, eu fiz um stories hoje, né, por conta desse comentário, respondendo esse comentário, falando que o Rony Coleman tinha estrutura para ter uma das melhores poses de peitoral de lado do bodybuilder e matou a chance de posar, ou e matou a chance posando mal. E rapaziada, eu já quero responder porque esse comentário gerou uma polêmica absurda. Eu falei um pouco lá no meu Instagram, mas aqui eu vou explicar tudo para vocês. Quero mostrar aqui para vocês que eu usei o exemplo do peitoral de lado do Rony Coleman e o peitoral do lado do Kevin Levrone, que o Kevin Levrone já precisava expandir a clavícula para mostrar um pouco mais de largura do lado do monstro como o Rony Coleman. Já o Rony Coleman, ele contraía aqui a região clavicular justamente para mostrar um pouco mais de fibra, muito mais fibras. E mesmo assim, o Coleman ainda ficava mais largo e maior do que o Kevin Levrone e a maioria dos outros atletas com quem ele confrontava. Tá? Então, já de antemão, eu quero mostrar para vocês que existem três formas de fazer o peitoral de lado. Aqui nós estamos vendo as três. A primeira, que é a do Rony Coleman, que é retraindo a clavícula, né? Dando uma fechada na região clavicular para mostrar muito mais fibras. É o único aqui que está fibrando esse peitoral. Então, o Flex Wheeler já fazia um meio termo ali, não expandia tanto. Já o Kevin Levrone já expandia muito a clavícula para mostrar um pouco mais de largura. Notem como o Flex Wheeler é estreito em comparação ao Levrone, mas mesmo assim, ó, aqui está meio termo, aqui está expandido, mesmo o Rony Coleman se fechando, ele ainda mostra muito mais largura. Então, pose, rapaziada, é você conseguir mostrar ou esconder algum ponto forte ou seu ponto forte. Então, não tem isso de, ai, não, ali está errado, principalmente em peitoral de lado. Existem três formas de você fazer o peitoral de lado como estão aí. A primeira é como o Coleman fechando a porção clavicular e mostrando muito mais fibras aqui e um braço muito maior, inclusive. O Flex Wheeler fazendo no meio termo e o Levrone jogando tudo para trás. Nenhuma das três poses está errada, mas o atleta precisa entender qual é a melhor para si. Um grande exemplo é, essa é a melhor para o Levrone. Ele conseguia mostrar uma largura muito boa. Essa não é a melhor opção para o Flex Wheeler. E se o Flex Wheeler fizesse como o Rony Coleman, o Flex Wheeler iria sumir. Já o Rony Coleman, ele conseguia mostrar largura, tamanho, se fechando. Não era só o Coleman que fazia, cara, olha a bizarrice disso daqui, olha a monstruosidade disso. Não era só o Rony Coleman que fazia dessa forma. Lihane, engraçado que a galera no Instagram vem comentar e os dois maiores títulos, os dois que tem mais quantidade de títulos posavam fechando a porção clavicular para mostrar um pouco mais de fibra, né? Tanto o Lihane quanto outros posavam assim. Olha como o Dorian Yates, ele já fazia a porção um pouco mais aberta até para mostrar volume do lado do Lihane. Aí você bota aqui, ó, Bertil Fox do lado do Lihane. Lihane não era o campeão ainda, se não me engano, nesse ano aqui, se não me engano, isso aqui é 1983, quando o Samir Banut foi o campeão. Então você tem dois caras fazendo o peitoral de lado, não precisando expandir, porque os dois tinham muita muscularidade. Então os outros que posavam do lado dele, porque precisavam mudar a forma de posar para poder não ficar pequeno do lado dos caras. Marcos Hull é outro cara que ele não precisava abrir a clavícula, puxar o braço para trás, para mostrar que ele conseguia ficar largo, bruto e fibrado tal qual o Rony Coleman, né? Então como vocês podem ver, ó, não é que o Rony Coleman posou errado. Meu filho, vocês acham mesmo que nessa época aqui o Levrone deu dicas para o Coleman de várias coisas, vocês acham que ele ia deixar... Seria a pose que, tipo, o Coleman não... Cara, pelo amor de Deus, a galera de hoje está demais, cara. A geração Z está incrível, tem muita gente que está indo falando besteira para ganhar hype e isso e aquilo, mas, cara, o Rony Coleman podia fechar a clavícula e ainda tinha um peitoral de lado muito foda. Eu ainda vou mostrar aqui para vocês, ó, mais uma pose. Olha só como o Coleman se mostrava impressionante. Vocês acham mesmo que o Coleman nunca testou jogar o ombro um pouco mais para trás? Mais uma vez, três formas diferentes. O Levrone aqui já mostrando um pouco mais parecida com a do Flex. O Milos já puxando, né, um pouco mais para mostrar um pouco mais de largura porque o Milos não tinha tamanho. E o Coleman conseguindo ser maior que os dois, tá? E, cara, está aqui, velho. Vocês acham o quê? Que se o Coleman quisesse posar com o peitoral solto, ele não posaria? Vocês acham o quê? Que ele não já posou soltando o ombro para lá? Mas ele preferia mostrar essa brutalidade. É sério que essa pose está certa e essa está errada? Tá? Então, assim, como eu mostrei para vocês sobre outras situações, eu quero mostrar aqui para vocês que pose importa demais. Um grande exemplo é aqui. Olha só, não adianta o estético querer posar padrão e não adianta o padrão querer posar estético. Vou mostrar aqui, ó. Olha como o Sean Lover, na pose padrão, não fica um shape tão estético. Não é agradável. Como é agradável essa pose? Entenderam? Então, aqui está certo e aqui está errado? Ou aqui está errado e aqui está certo? Não, porque ele consegue ficar muito melhor nessa foto. Se você fosse falar assim, não, aqui é o duplo bíceps de frente correto, tá? Está de frente e tal. Aqui ele deu uma jogada, uma lateralizada e tal. Mas, cara, é a forma como o shape dele ficou mais agradável, sim. Está com a pose errada. Mesma coisa, o cara que é brutal, não pode posar tentando meter o clássico, que não vai dar certo. Olha como ficou ruim. E eu já falo de Andrew Jackett faz anos. Se liga só. Ouçam isso aqui, ó. Eu só não gosto porque ele faz a pose um pouco clássica e acaba perdendo um pouco o volume. E como ele é um open, eu acho que ele deveria posar como open e assim vai fazer com que ele aparente... Isso aqui, galera, eu falei em agosto de 2022. E até, ó, 2023 ele ainda posava assim. Até que algum abençoado foi lá e falou, cara, posa padrão. Então, não adianta, cara, o bruto querer posar estético e nem o estético querer posar padrão. Cada um vai encaixar a pose da forma que ele fica mais bonito, desde que a pose não esteja errada. Então, isso aqui é um vídeo que eu vou fazer, tá? Sobre estética. Kevin Lebron versus Sean Rody. Então, rapaziada, vamos parar com essa graça que vocês estão fazendo aí, falando que o Rony Coleman posava errado. Porque algum coach, algum guru especialista falou isso aí. Porque você não tinha como voltar no passado e saber que se o Rony Coleman abrisse mais, ele mostraria mais. Vocês acham mesmo que ele não chegou a testar? Igual eu mostrei pra vocês aqui, ó. Vocês já acham mesmo que ele não testou as outras variações? Rapaziada, o Rony Coleman foi um mestre no treino, nas poses, tá? E foi um mestre na dieta. Ele seguiu o bagulho como eu tinha que seguir. Outra coisa, eu ia falar um bagulho sobre o Coleman. Já tinha aula de pose com o Coleman em 1990, cara. Em 1990, o Coleman já estava fazendo aula de pose. Então, gente, pelo amor de Deus. Não sai por aí ouvindo tudo que vocês veem na internet e falando por aí. Como se fosse a teoria, porque um coach de pose falou isso e falou, não tô falando que os coaches de pose são ruins. São bons. É o que mais a gente vê é atleta precisando de um coach de pose. Mas nem tudo que o cara fala é o correto. Nem tudo que o cara fala é a regra, tá? Porque como eu mostrei pra vocês aqui, existem atletas que posam correto e não ficam legal. E ele posa de uma outra forma. A pose continua certa e ele consegue mostrar um físico muito mais estético e muito mais agradável. Então, rapaziada, esse daí é o vídeo pra vocês. Não quis usar nomes, né? Mas fica aí essa ideia pra vocês. Não quer dizer que os coaches de pose sejam ruins. Pelo contrário, o que eu mais olho no campeonato é tipo assim, puta que pariu. O cara poderia ser o campeão, mas ele prefere errar a pose. E tipo assim, porque ele não procurou um coach, porque ele não procurou alguém pra treinar ele. Mas nem tudo que os caras falam é o correto. E muitos falam muita besteira, cagam muita regra pra conseguir hype e conseguir embasar o seu nome usando termos técnicos que seriam impossíveis de você saber. Porque é impossível voltar atrás e tentar ensinar o Rony Coleman como ele posaria melhor. É até de uma arrogância tremenda. Mas é isso aí, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Deixa os comentários aí quais os próximos vídeos vocês querem aqui, valeu? Então é isso aí. Tamo junto.